Calma, calma, que o moleque mais bravo tá na cara Esse é o DJ, é dele, o moleque é bravo, pô Eu vou socar na saco e se tem mais pra te pufar de mente Enquanto a noite cai, cê cai no pau do veterano Ca no pau do veterano, ca no pau do veterano, ca no pau do veterano, ca no pau do veterano Quer me dar em qualquer lugar piranha eu te empurro tudo Cachorro fica de quarto, eu vou comer seu cu no Vai mamar minha piroca Enquanto eu troco o tiro com a bomba Vai mamar minha piroca Enquanto eu troco o tiro com a bomba Vai mamar minha piroca Enquanto eu troco o tiro com a bomba Vai mamar minha piroca Enquanto eu troco o tiro com a bomba Vai mamar minha piroca Enquanto eu troco o tiro com a bomba Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa